E aí pessoal, hoje eu tô trazendo pra vocês o episódio número 3 do vlog aqui no canal e esse não vai ser só de um único dia, né? Então eu tive essa ideia aqui, por quê? O que que tá acontecendo? Eu tô gravando um vídeo, aliás eu não sei se vocês já vão ter visto esse vídeo quando esse vídeo sair. A timeline vai ficar meio confusa aí, né? Vai ficar tipo a timeline da primeira temporada de The Witch. Mas enfim, o que que eu quero dizer? Porque esse episódio não vai ser de um único dia de gravação. Os dias vão se passar, não sei quantos dias eu vou levar pra gravar, mas provavelmente hoje os próximos materiais vão ser já no outro dia. Por quê? O que que tá acontecendo? Eu terminei de fazer aqui um vídeo especial e que deu bastante trabalho, que aqueles vídeos com vários violões, o pessoal que me acompanha aqui já deve conhecer, que eu gosto de fazer, eu gosto muito de ver esse formato e gosto muito de tentar fazer também. E esse em específico não teve só violão, teve outros instrumentos também, eu usei um pandeiro meia lua, eu usei também a minha T-Wisto e também um chocalhozinho improvisado. Tô tentando segurar aqui, eu não sei se foi uma boa ideia segurar esse suporte na mão, mas vamos lá, comecei assim e agora vai até o final. Então eu usei o pandeiro meia lua, eu usei a minha T-Wisto, né? Também usei um chocalhozinho improvisado, que eu improvisei aqui em casa. Mas como o que eu tô fazendo são trilhas, assim, bem legais, que remetem muito ao RPG, à fantasia medieval, né? Esse tipo de clima, como se fosse uma coisa mais antiga, né? Mais fantasiosa. E eu gravei dois temas do game The Witcher e um do game Fable. Eu gravei dois de The Witcher e um do Fable. Um do The Witcher eu fiz baseado na versão da Lena Gingertale, que é uma russa que eu gosto bastante de acompanhar, eu gosto muito dos arranjos que ela faz. E aí eu vou tentar fazer, eu fiz o vídeo vestido com aquela roupa de bardo, né? Que é bem simples, né? Um aluno me ajudou, eu só peguei uma, eu arrumei uma social que eu tinha aqui em casa e coloquei alguns apetrechos, ele me ajudou a fazer. E que ficou bem legal, né? Dá pra fazer uma brincadeira bem legal com isso. E eu vou tentar levar ela pra escola também, eu vou pedir ajuda pra Luísa. Aliás, é pra isso que o Duo serve, pra ajudar a fazer gravações malucas. E é isso aí, então eu vou fazer uma mágica aqui e vou aparecer lá na escola. Espero que dê certo tudo isso aí, né? Vamos lá. Bom pessoal, hoje eu tô aqui na escola, tô aqui esperando a Luísa e como eu disse ela vai me ajudar a gravar algumas coisas. E eu cheguei aqui no piano, tive algumas ideias legais, né? Sobre o que fazer com as linhas do piano, né? Eu resolvi mudar, em vez de fazer com a harpa, porque vai ser muito difícil conseguir ter acesso a uma harpa aqui, ainda mais porque as aulas não começaram de fato, né? Vão começar a ter um fluxo mais regular aqui na escola semana que vem, então é difícil achar um professor de arte. que eu não quero ir lá na sala sozinho, né? Não quero dar nenhum transtorno. Então, eu resolvi jogar aqui as linhas da harpa e fazer tudo no piano, né? E aí eu tava fazendo alguns treches aqui, tem quem brincar que eu não sou pianista nem nada, mas eu queria aproveitar a oportunidade aqui e colocar algumas linhas de piano junto do violão ali como base ou pra dar uma linha mais grave, né? Já que eu não tenho um instrumento com linhas tão graves, que eu consiga fazer notas graves pra dar aquele peso legal. Acho que o piano tem uma textura legal pra fazer isso. E eu vou tentar aqui gravar de três formas e pra ver qual delas fica melhor. A primeira que eu cheguei aqui na conclusão é o seguinte. Tá em si menor, né? E aí eu... Primeiro tem um arpejinho que a harpa faz no começo, que é algo mais ou menos assim. Só que na harpa, né? Vou usar o pedal. E aí entra o tema. Eu vou tentar fazer isso aqui nesse piano pra ver como fica. Então, basicamente, eu pensei em fazer uma linha descendo, assim, né? Tem um instrumento que a Lina usa, que dá algumas linhas mais graves. Eu pensei em fazer no piano também. Então, fazer, por exemplo, essa queda. E aí eu pensei em fazer a primeira vez assim. E depois, na segunda, que eu for repetir, que é entrar o violão fazendo, eu vou fazer junto aqui esse toque de valsa, né? Então... Perdão. Como eu disse, eu não sou pianista. Ou eu também pensei em fazer também só essas linhas aqui descendo, sem fazer esse toque de valsa junto no piano também. Eu ainda vou ver o que fica legal, né? Mas em vez de fazer essa valsa aqui, que o violão também vai dar esse ritmo, então vai ficar bem presente, né? O violão vai fazer esse ritmo mesmo, dando uma intenção de valsa. Então, teoricamente, eu não precisar fazer de novo com o piano. Se bem que ficaria legal, né? Mas eu tenho que ver como fica quando eu junto. E aí eu vou tentar gravar essas três ideias. Então, uma vez só descendo as notas mesmo. Aí a outra vez eu vou gravar o oitavão. Ou eu posso juntar as duas também. Primeiro eu faço só a melodia aqui, só em uma única oitava, depois o oitava, essa ideia. Ou eu coloco a valsa também, eu ainda estou decidindo. E esse vai ser para o tema do Fable, né? O outro, que vai ser um tema do Delonite, é só uma linhazinha mesmo, um artejo simples. Aliás, eu ainda não tirei, eu estou tirando de ouvido. Eu estou jogando essas linhas todas de ouvido, não tem nada escrito. E eu volto a dizer que eu não sou pianista, tá, pessoal? Eu só brinco aqui. Também nunca fiz um curso de arranjador nem nada. Só vou fazendo os experimentos, chegando as ideias. É uma diversão mesmo. Eu gosto bastante de fazer, de tentar juntar. E aprender nesse processo também, né? Que eu acho que é muito importante. Mas o instrumento que eu estudo mais de fato é o geolão. Então, se tiver algum pianista ou algum arranjador aí profissional que estiver dentro, me perdoe as gafas aí, tá? Mas eu quis filmar isso aqui um pouco, porque é exatamente isso que eu penso, né? Aqui, claro, eu tenho o piano e tal. Mas eu faço as mesmas massacinas com o violão, que é o instrumento que eu domino um pouco mais, né? Que eu estudo mais. Domino é uma palavra muito forte. Que é o instrumento que eu estudo mais, né? Então é isso aí, agora. Vou lá almoçar e me esperar a doença. Vamos para o próximo outro. Pessoal, olha o que eu achei aqui. Eu estava indo para a minha sala, acabei de almoçar. Eu achei um gravo, cara. Olha que massa. Primeira vez que eu toco aqui um cravo. A moça que estava aqui fazendo uma historinha deixou eu mexer. Olha que teora, galera. Que massa, né? Ele não tem variação dinâmica. Para quem não sabe, o cravo é como se fosse um ancestral do piano. Só que ele não tem muita variação dinâmica. Então, por exemplo, você não consegue tocar muito forte nem muito piano. É como se fosse o pai aqui do piano. É o avô, algo assim. Ele é um ancestral que veio antes do piano. Aliás, por esse motivo, né? Pelo cravo não ter muita variação dinâmica, o piano foi criado. Então, por isso até tem esse nome, piano, né? Então, antes era piano forte, né? O primeiro nome do instrumento que hoje a gente conhece como piano. Mas esse aqui é como se fosse o avôzinho do piano. Olha que massa, galera. Deixa eu tentar tocar alguma coisa aqui. Deixa eu colocar aqui o inventado, né? Porque eu não sou pianista, nem muito menos cravista. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Que da hora, galera. Que massa. Olha que massa, galera. Vou tentar mandar um prelúdio aqui da 9 top 7, que é pro alaúde, mas eu gosto de ouvir ele nas teclas por algum motivo. O que é pro alaúde, é pro alaúde. Olha aí, quem está aqui? Oi, gente. Nossa, nem perguntei se você quer... Nossa, essa introdução foi boa, hein? Do nada, no vídeo vai aparecer tipo... Qual a diferença, galerinha? Percepção sonora com a Luísa. Eu acho que dá pra oitavar, não é? Lá ruim tocar de olho, né? Péssimo. Esse instrumento veio antes do Beethoven, né? É verdadeirinho, né? Pela... Pela... Pelo público. Espero que vocês tenham gostado, né? Hoje a gente vai treinar a leitura primeiro na lista, né? Nossa, tá até vendo. Não tem dinâmica, né? Tipo... Oi? Não tem variação dinâmica. Ele não tem o pedal, né? Tem? Eu nem reparei. Ah, é verdade, não tem. É. É, porque não... Será que é isso que não tem? Vou deixar uma foto. Acho que tá aqui, é muito bonitinho. É isso aí. Nossa, mano. Muito foda isso aqui, né? Por que o meu ferro tá conectando? Nossa, é essa trilha sonora de terror aqui que dá pra fazer. Beleza. Muito Tumblr. Gente, a gente tá na correria pra gravar porque a sala vai fechar. Tem minutos pra gravar. Ah, porra. O cara tirou um... Fiozão da bolsa. O que será que tem nessa bolsa, galera? Vamos lá. Temos alguns minutinhos pra gravar. O que tá por trás, ninguém vê. O que ninguém vê. O esforço. Vai. Ah, mas vai captar de algum jeito. Acho que não. Oi, galerinha do bem. Vamos finalizar... Agora lembrei de deixar de casa. Eu sou lá. Vamos finalizar mais um episódio. Do vlog que a gente não faz loteira. Não sei nem o que eu vou falar no final. Obrigada por assistir até o final. Isso aí. Isso aí. Hoje teve cravo. A gente também treinou a leitura da primeira vista. Só que a gente não chegou a gravar. É. Aliás, é um bom treino aí. Fica pra... É isso, gente. É isso aí. Obrigado por assistirem. E até a próxima. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL